As 3 melhores pulseiras inteligentes para você que faz exercícios e quer monitorar tudo o que você faz no dia a dia, inclusive o sono e, é claro, com ótimo custo-benefício, valores acessíveis. Em terceiro lugar, eu trago o Amazfit Band 7. Um dos principais destaques é o sensor SPO2 com rastreamento contínuo. Sua bateria pode chegar a 18 dias de uso. Tem tela molé de 1.47 polegada com resolução de 198x368 pixels. Em segundo lugar, a Mi Band 8, com bateria de 14 dias, muito confortável e leve. A Band 8 utiliza a mesma tela molé de 1.47 polegada e resolução de 194x368 pixels. Ela conta com 100 modos de esporte, confere o nível de oxigenação do sangue e os batimentos cardíacos, continuamente com o sistema Truism 5.0 que utiliza um novo algoritmo de inteligência. E, em primeiro lugar, a Mi Band 8, diferente dos outros modelos, ela pode ser usada como pingente para o cordão ou até mesmo pode ser encaixada no tênis. Além de ser uma pulseira inteligente, tem 1.62 polegadas com tecnologia AMOLED, possui taxa de atualização de 60 Hz e o brilho máximo de 60 nits. Ótima para visualização em ambiente externo. Essas, para mim, são as melhores Smart Bands para você adquirir e monitorar tudo o que você quiser. Esporte, saúde e tudo mais. Música Música Música